Minha mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Como diz a nossa vinheta, esse espaço é seu. Espaço feminino com temas sempre atuais para a gente refletir, pensar a respeito, crescer, melhorar, desenvolver e também para compartilhar. Eu acho que tudo o que a gente aprende deve ser compartilhado. Aquilo que você retém, que você vê que é bom, você precisa também levar alguém. Isso é levar a luz. Estamos aqui para levar a luz de Jesus para todo o Brasil e também ao mundo através da internet. Por isso que eu quero te convidar a entrar no nosso site e conhecer ainda mais da Boas Novas lá. Você vai ter toda a nossa programação e você também pode se tornar um semeador da Boas Novas. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que se eu não falasse isso, ele ia, depois do final do programa, me forcar. Então, estou falando, tem que se tornar um semeador da Boas Novas. Por quê? E eu acho interessante falar isso. Porque você pode ser um missionário da mensagem da palavra de Deus, de salvação. Através da Boas Novas, muitas pessoas recebem em casa, zapeando a televisão, param na Boas Novas por causa da programação e são abençoadas. E muitas vezes recebem o Senhor Jesus naquele momento. É muito especial. Então, eu quero também te convidar para orar por nós, para que a TV Boas Novas possa crescer, se desenvolver, expandir e ter conteúdo ainda melhor, de qualidade, para abençoar a sua vida. Nós estamos entrando na era HD, né, digital. E esse é o nosso desafio. Quero também te convidar a entrar no nosso Facebook, no canal do YouTube, compartilha com todo mundo o conteúdo que está lá, que é para isso mesmo. Nós queremos que essa mensagem se multiplique ainda mais. Eu quero aproveitar para te falar do nosso assunto. Nós vamos falar hoje sobre ação social na igreja, especificamente na igreja, mas eu acho que a gente vai pensar lá um pouquinho sobre tudo, né? E eu estou aqui para conversar comigo com a Neide Pires, ela é que é jornalista daqui da casa, né? Da casa da Boas Novas, né? E sabe bem o que é isso, essa questão da ação social. É, a gente trabalha um pouco com isso, né? A gente vai sim poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Como igreja, né? Nesse assunto. E é muito bom estar aqui com você. Obrigada, Neide, Deus te abençoe. E o Ronaldo, é ele que ia me enforcar, não vai mais, né? Se não falasse dos semeadores, né? Ele que trabalha com essa questão dos semeadores, assinando na Boas Novas, o pastor Samuel. E é pastor. Isso, né? Então, o tema tem tudo a ver aí com o nosso dia a dia, não é verdade? E não só por ser pastor, né? Eu sempre falo na igreja que antes de todos os rótulos, todos os cargos, todas as funções, né? O cristão tem um compromisso, né? Com o bem-estar do seu próximo aí. E a Bíblia cobra muito isso, né? Basta imitar Jesus que você tem que fazer alguma coisa para alguém, né? Tem que ser, né? Vamos ter o louvor com a Sheila Bial. Obrigada pela tua presença, Sheila. Obrigada a vocês pelo convite. Fala um pouquinho do teu trabalho para a gente. O meu trabalho, ele foi uma realização de um sonho que veio do céu mesmo para a minha vida. Eu nem imaginei gravar um CD um dia. E eu estou testemunhando isso, né? Os milagres que Deus tem feito na minha vida através das canções. Porque as canções que eu gravei são todas... Não foram compostas por mim, mas são histórias da minha vida. Cada canção é uma fase que eu vivi em Deus e eu pude gravar. E eu dou graças a Deus por isso e eu quero incentivar as pessoas a sonharem também os sonhos de Deus, né? Porque Deus tem sonhos para cada um, né? É verdade. Inclusive, eu estou trabalhando com as mulheres esse mês sobre isso. Mulheres que sonham. Maravilhoso. Mulheres de São José, Deus te abençoe. Você vai cantar Eu Sou Testemunha e Dependente, né? Do CD? O CD é Lugar dos Sonhos. Lugar dos Sonhos. Então, daqui a pouquinho a gente vai ouvir, acompanha a gente. E vamos ter um doce de jaca. Quando eu ouvi ela falar, de jaca, Luana. Uau, que diferente. Obrigada, André, pela sua presença, a nossa chefe. Daqui a pouquinho a gente está aí contigo, então. Tá bom. Espera. Deus te abençoe. Doce de jaca. A gente fica surpresa, né? A gente já ouviu falar tanto doce. Já tinha comido. Alguém já comeu doce de jaca? Já provei o creme de jaca. Já comentei com ela antes do início do programa, né? Uma prima minha surpreendeu a gente fazer o famoso creme de cupuaçu. Que é com doce de leite e... Não, que é com leite condensado e creme de leite. Que é tipo como se fosse esse mousse aqui do sudeste, né? Mas ela fez de jaca. Uma delícia. Foi diferente. Então, o doce... Vamos provar daqui a pouquinho. Vamos ver aí qual é a surpresa. Deve ser bom. É doce. Bem doce. Porque jaca é super doce. É que a jaca já é bem docinha, né? Diferente do cupuaçu que a gente está comentando, né? E falando sobre a ação social na igreja. É bíblico. Vamos começar por aí pela palavra. O que a palavra diz a respeito de fazer algo ao próximo? Porque a ação social nada mais do que isso, né? É fazer alguma coisa para auxiliar alguém ao próximo. É, tem uma pergunta na Bíblia aí, logo no início da história, né? Livro de Gênesis, quando tem a história dos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e aí tem uma situação entre eles e um mata o outro lá, Caim e matou Abel. E uma pergunta que Deus faz, né? Cadê teu irmão, né? E ele, de uma forma bem revoltada, mal criada, responde, acaso eu sou tutor, né? Cuidador do meu irmão? Então, aquela pergunta ali, aquela resposta que ele dá ali para Deus, né? Já fica subentendido que a resposta seria sim. Você é cuidador do seu irmão, né? Então, a gente vê que a partir dali, toda a história do ser humano, a chamada de Abraão, né? Que a gente tanto fala de Abraão, que é um patriarca de Israel. Deus fala, olha, vou te abençoar, mas em ti serão abençoados outras nações. Então, cada personagem ali da Bíblia, José, Moisés, todos, você vai ver que o propósito não era eles simplesmente serem abençoados. Mas estar aliançado com o outro, né? Sempre Deus vai usar eles para propósito, para abençoar outras vidas, né? Alcançar outras pessoas, não só o povo de Israel, como quem não é Israel, nós, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Não somos judeus, não somos israelitas e Deus nos alcançou, né? Perfeito. E eu vejo que o senhor está preocupado com o ser humano como um todo, né? Ele não pensa em partes do homem, mas assim, como tudo. Eu não posso chegar, orar por alguém e mandar aquela pessoa embora, assim, com fome. Auxílio, né? Às vezes eu chego uma pessoa na nossa igreja pedindo alguma coisa, a gente faz uma oração e mandar embora, né? E a gente vê também a preocupação de Jesus, lá quando ele saía para falar para aquelas multidões, quando ele se preocupou que, ah, os apóstolos queriam dizer, vamos despedir esse pessoal. Ele falou assim, mas eles estão com fome, né? Vamos pensar, primeiro providencia, depois despedir, depois da libertação. E fez o milagre. E fez o milagre, né? Então, assim, a preocupação do senhor é com o homem completo, o evangelho integral. É por aí que a gente tem que pensar, né? Que as igrejas têm que falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, trazer esse despertamento, né? Mas antes disso, vamos ouvir a Sheila Bial cantando no avô, abençoado dos nossos corações. Vou subir, vou subir a montanha. Vou descer, vou vencer, vou vencer meu gigante. Vou clamar, até o mar se abrir. Estarei pronto pra conquistar. Eu sou testemunha de uma aliança que foi firmada na cruz. Eu sou o herdeiro de uma promessa que foi selada em Deus. Eu sou testemunha de uma aliança que foi firmada na cruz. Eu sou o herdeiro de uma promessa que foi selada em Deus. Eu sou o herdeiro de uma aliança que foi selada em Deus. Eu sou o herdeiro de uma aliança que foi selada em Deus. Eu sou o herdeiro de uma promessa que foi selada em Deus. Eu sou o herdeiro de uma aliança que foi firmada na cruz. Eu sou o herdeiro de uma aliança que foi firmada na cruz. Eu sou o herdeiro de uma promessa que foi selada em Deus. Eu sou o herdeiro de uma aliança que foi selada em Deus. Eu sou o herdeiro de uma aliança que foi selada em Deus. Eu sou o herdeiro de uma aliança que foi sem pulver para o Herdeiro de uma aliança. Vamos para os ingredientes então na tela Para a gente ver quais são 50 gramas de manteiga 50 gramas de manteiga sem sal De preferência para doce Pode ser margarina, em casa a galera pode brincar 400 gramas de jaca firme 100 gramas de açúcar mascavo Pode ser usado também o açúcar branco 200 ml de laranja E meio limão No caso eu vou usar o ciliano Porque é mais saboroso Pode ser o normal também E vou usar uma calda de chocolate Para calda de chocolate eu preciso de chocolate em pó Meio amargo, 100 gramas de creme de leite E uma colher de chá de essência de baunilha Tá bom? Então é isso que vamos começar Estou curiosa Vamos começar logo Vou colocar primeiro a manteiga Vou deixar para calda de chocolate Os dois juntos Ele é um doce, ele não é um creme Ele é um doce, ele não é um creme Tanto é que a fruta está inteira Não, não confunde Que geralmente É com açúcar É creme Quando você faz da polpa Não tem a fruta ali no momento Como o pastor estava falando O cupuaçu Eu trabalhei muito com o cupuaçu Que vem da cozinha da Amazônia E o cupuaçu Aqui é o açúcar mascavo E o cupuaçu Eu não encontro aqui Aí eu uso o polpa Como ele falou Eu uso o creme Vou só derreter esse açuquinho aqui Vou botar uma pitadinha de sal Assim como todo doce Leva uma pitadinha de sal É salto aos sabores É verdade Imagina eu Agitada né Com o fogão Calma André Tá bom Vamos lá A calda eu botei um fogo ameno Porque é só derreter E tá pronto A manteiga também sem sal Importante Esse aqui precisa mexer Não pode deixar assim Você vai mexer É porque tá quentão né Eu fico preocupada Vamos lá Quer diminuir o fogo? Pode diminuir É por causa da manteiga A manteiga se não tiver cuidado Ela queima Ela dissolve assim mesmo E o açúcar branco Também ele fica assim E ele endurece Quando eu jogar O suco da laranja Ele vai endurecer Tá vendo? Eu tenho que deixar ele desmanchar Por completo Eu fui fazer uma calda E queimou Então Não Aqui ó É porque aqui O açúcar é mais calvo Então vamos lá Derreteu Ah que estrela Dissolveu o açúcar Você põe o suco Dissolveu na manteiga Aí ele endurece Aí agora eu posso aumentar o fogo Tá vendo? Porque ficou calda A calda tendência é o que? Pelo menos não tem fumaça Hoje no estúdio Viu? Tá vendo? Aí aqui ele derrete É rapidinho Ele vai absorver o suco? Vai absorver Você joga a jaca Uma cozinha aqui Não fica com gosto tão forte Da jaca Nossa hoje Eu fiz fumaça hoje Literalmente Vou adicionar aqui O suco de limão Tá? O limão Vamos deixar a cozinha Esse fogo é mais rápido mesmo, né? É, ele aquece bem rápido Uhum Porque aqui tá bem ameno Então você que chegou agora A nossa chefe, André Ela tá fazendo Um doce de jaca Hum Com calda de chocolate Quem quiser também pode Servi-la com sorvete Se a fumaça tá te incomodando Não Chocolate em pó meio amargo Eu vou fazer a calda, tá? Pro mesmo doce Derreteu a manteiga Aqui também já dissolveu Né? Uhum Dissolveu, ainda tá um pouquinho Tá vendo? Aqui ó O açúcar mechado também Já tá bem Já, vindo e o fogo Ó Então é pra cá que a jaca vai vir Tá cozinhando É, pra essa calda É como se fosse uma calda de açúcar No branco Só que a diferença Dei uma quebrada com a acidez da laranja Do limão siciliano Pra não ficar aquele gosto tão forte, né? Uhum Porque a jaca ela Quando eu entrei no estúdio hoje Eu falei Nossa Eu empeciei o estúdio assim, né? Modo de falar Ela é bem perfumada É, ela é bem perfumada Então já quase toda derretida Então ela vai escurecer, né? Quando ela vem É, ela vai escurecer um pouco Ela não vai ficar tão amarelinha Não vai escurecer tanto, não Porque geralmente a açúcar branca Ela fica amarelinha Da mesma cor Eu já vou jogar a jaca Aí ele vai cozinhando junto, tá? Ó, os pedaços Não é pouco Você não cortou, né? Não, não Não cortei Apenas tirei o caroço, tá, gente? Não é pra cortar, não Lembra o cheiro da fazenda? Sim Eu passei a infância Cresci com a jaca caindo da árvore De repente Era um susto quando a jaca caía E tem umas que exalam Marona maravilhosa É E aí a vaca vinha A minha lembrança Aí vinha a vaca comer a jaca Então hoje eu vim relembrar É, tá lembrando Sua infância Toda minha infância Aqui eu posso aumentar um pouquinho, tá vendo? E a gente se melava tudo Pegando a jaca com a mão E o cheiro é uma coisa impressionante Você lembra do lugar, da pessoa Enfim Como música, como comida É Aquece o coração da gente Essas memórias Né? É Comidinha da vovó Da mãe Calda de chocolate Eu acho bacana que é Uma receita Por exemplo, o cupo açúcar Ele é bem mais caro Então a jaca É bem mais acessível É mais, é pra assim As pessoas às vezes não sabem, né? O pessoal de casa, como você falou Fazendo, faz, fazer doce e tal Mas às vezes é tanto desperdício assim Ainda mais em um país em crise, né? Economia e tal Pô, vamos fazer um doce Pô, vamos fazer um doce, não sei o que é Sabe? E sabia que ela tem a mesma substância que tem no complexo B? Ela tem ferro Ela é rica em nutrientes Esse fogo que é devagar, né? Mas vamos que vamos Porque ele é um pouquinho menor É Quase trocando, né? É, pode trocar Porque esse daqui já tá aquecido Aí aumenta um pouquinho mais Ó, rapidinho aqui Porque ela já tá aquecida, né? Tá aquecida Porque eu diminuo agora Ó o cheirinho E assim também como exala o cheiro da laranja Também do limão, tá vendo? Eu gosto dela inteira assim Tô curiosa pra provar esse doce, gente Na verdade eu gosto de servir também com Aqui, ó O creme de leite também vou adicionar aqui Na calda Diminui aqui pra mim Por favor Aqui, ó, diminui Vou diminuir Esse fogo tá muito alto Esse aqui é aquele creme de leite? Eu usei os dois também Creme de leite semidesnatado, cacau Pegou no fundo essa Deixa eu ver se tem aquele fuêzinho Batedor de arame Eu procurei e não achei Tem esse aqui Deixa eu ver Show Facilita As pelotinhas, né? Facilita, ajuda muito Eu gosto muito Não, eu procurei e não achei Eu uso até em casa também Um fuêzinho Essa calda pegou no fundo Já derreteu Vou jogar um pouquinho de essência de barnilha Só pra dar um Bem pouquinho Como se fosse uma colher de chá, né? Saborizar um pouquinho É Não gosto de mexer mais no fundo dela Está ótimo É só pra montar na hora Tá vendo? Não vou mexer no fundo não Deixei muito alto Já derreteu É só derreter A manteiga é pra dar um brilho Aqui está quase pronta, viu? Ela fica um tempinho aí Muito pouquinho Até o ponto Bom, eu comprei ela bem madura Tão macia não Ela vai amolecer um pouco mais Como se fosse Como se fosse não É um cozimento, né? Mas fica assim É inteira É inteira Com a fibra, né? Sim A fibra Eu não Eu gosto de utilizar mais a firme, né? Pra doce é melhor assim Bom, a calda está pronta Posso virar aqui pra ele dar uma olhadinha? Posso Pra ele ver a textura A textura da calda Eu fiz pouco, mas Porque eu tenho Eu vou montar uma sobremesa só, né? Tá vendo? E o cacau em pó O chocolate em pó Ele tem menos gordura também E não é doce, né? Meio amargo Pra doce é meio amargo, né? Vou diminuir aqui Que está quase pronto, viu? Hum E aí quando esfria um pouco Ela reduz um pouco mais, sabe? Você serve lá? Tô bonita, né? Você serve lá? Não Foi eu voltando outro dia Eu cheguei na loja E num dos restaurantes que eu faço Aí o menino virou pra mim e falou assim Chefe, eu comprei jaca E aí faz um doce pra gente Eu falei, e agora? Aí eu falei, tem açúcar mascava? Ele falou, não Porque na verdade essa calda era de Eu fazia ela pra usar em outra sobremesa E aí como não tinha Usei açúcar branco, enfim E aí deu certo Não ficou tão forte o gosto da jaca Aí coloquei uma bola de sorvete Então tem uma semana isso Aí todas as vezes que eu faço A loja da Barra também Eu subo alto e fico pensando, né? Pô, tanta jaca caída assim Até um amigo meu falou assim Pô, Andréia, como é que... Não vou aproveitar, né? Não, ele falou Como é que as pessoas pegam a jaca do chão E botam numa bancadinha pra vender Eu falei, lógico, eles têm que vender Ele teve o trabalho de pegar, montar a mesinha, a bancada E botar a jaca ali pra vender, né? Só que a galera não faz Eu falei, é, vou fazer esse doce Porque, assim, é uma coisa... Fruta da época também, né? Perfeito Aqui a gente tem muita fruta Que as pessoas não valorizam a época das frutas Tá ótimo Eu vou na troçada, não? Aí você vai montar pra gente? Depois a montagem Perfeito Na hora que for montar, você vai usar Hum, não sei se você aí em casa tá curioso como eu Mas eu tô super curioso pra provar esse doce de jaca Vamos tentar conversar aqui, né? Tá todo mundo desconcentrado agora O cheiro vem lá do placar Fazer o social aí A gente tava falando sobre a questão da Bíblia, né? Isso O que a Bíblia diz a respeito da ação social De ajudar ao outro A Neide tava falando Terminou falando, né? A gente na correria fechou o... É, do exemplo de Jesus lá, né? Quando ele tava falando pra aquela multidão Que os apóstolos queriam Vamos despedir porque não tem o que comer Ele tava preocupado não só no alimento espiritual Mas também no alimento físico, né? Que é a necessidade das outras pessoas que estavam ali ouvindo, né? Ouvindo a palavra, né? E a gente fala assim Porque eu acho que a transformação do homem E também da sociedade que é formada por homens, né? Passa não só, também pela palavra Mas não só pela palavra Mas por ações efetivas De demonstração de amor, né? Porque a gente falar Falar tanto do amor E não fazer nada, né? Que amor é esse Que não é demonstrado com atitudes E a gente tem visto hoje em dia O número de pessoas vivendo individualmente Isolados pelo fato da internet, né? Pela correria do dia a dia E é assustador Mas a gente que tá inserida Porque a gente tá falando aqui Sobre ação social na igreja A gente vive isso muito de perto Essa realidade de querer ajudar o outro e o próximo Mas se a gente olhar em geral A sociedade, isso também é bem difícil E é interessante Como, claro Se a gente olhar a proposta essencial, né? Da Bíblia, vamos dizer assim Do evangelho, da fé cristã Claro, a salvação do homem, né? O Pedro fala que o fim da nossa fé É a salvação da nossa alma Só que quando esse indivíduo Ele tem esse encontro com a verdadeira fé, né? Essa reconciliação com Deus A vida dele é transformada Ele se torna uma nova criatura Então, inevitavelmente, vai, né? Dar reflexo na toda a relação social dele Na família e nos amigos Na relação emocional dele Da forma como ele se relaciona com as pessoas Como ele ama as pessoas, né? Nas suas amizades, no seu trabalho O respeitar, o se importar Ele vai mexer com tudo, né? Porque, por exemplo A gente até tá vivendo um momento desse aqui no Brasil, né? De muita... A questão política tá fervilhando muito E tá vindo muito à tona Às discussões ideológicas, né? Verdade Então, por exemplo Tem a questão de toda aquela filosofia socialista, por exemplo Que traz uma proposta política linda, maravilhosa, né? Do mundo das maravilhas Só que o problema da proposta política meramente ali, né? Socialista É que ela não transforma o homem Ela quer transformar o redor todo, né? O mundo ao redor E a fé cristã, ela vem transformar o homem, primeiramente Agora, bom é Quando a igreja, como instituição Ela, então, começa a trazer, né? Essas propostas aí, sociais também, né? Claro Pra aproveitar esse homem que tá transformado Que tá realmente liberto, né? Pra ele poder, então Esse instrumento nas mãos de Deus Pra poder mudar o que precisa ser mudado No mundo, né? Eu tenho visto, assim, que graças a Deus por isso Muitas obras são sendo feitas pras igrejas mesmo Porque, assim, a gente lá tem um trabalho com dependentes químicos Outro com crianças Mas, assim, quantas instituições religiosas, né? Igrejas estão trabalhando com libertação Com dependentes químicos atualmente E a gente vê que, assim, essa que eu trabalho lá Não tem ajuda nenhuma do governo São cento e poucos homens e mulheres lá Você sabe, no período de recuperação Eu digo, sem errar aqui Esse tumulto todo que a gente tá tendo no Brasil Nessa questão carcerária Com certeza são envolvidos, né? Pessoas que não tiveram encontro com Deus Que não conhecem a Deus Não temem a Deus, certo? E só não é pior Porque tem um monte de gente lá Que fizeram coisa errada Estão lá pagando, né? A justiça ali Estão pagando a pena, né? Estabelecida pela justiça Mas que a mente já começou a mudar Transformar, né? E que, senão, isso aí seria Iria ser uma situação pior ainda Muito mais ainda, né? Nós vemos muitas pessoas que vão ao presídio, né? Eu conheço, nós temos trabalhos fantásticos lá pra São Paulo De pessoas que fazem todo o treinamento Porque não é qualquer pessoa também Acho que é importante alertar isso Você tem que ter uma consciência muito clara Do como é esse desafio, esse trabalho Mas existem trabalhos lindos feitos, né? Também em hospitais E em vários outros departamentos Como a questão da dependência química Das mulheres agredidas Enfim, são tantas as ações, né? Que eu acho interessante a gente conversar sobre isso Inclusive, eu conheço um caso De uma igreja Se eu não me engano É uma igreja metodista E é lá em Laranjeiras, no interior E eles fazem um trabalho Que a prefeitura Procura eles Pra ter esse auxílio Realmente Porque eles fazem um trabalho tão grande Já estão fazendo um trabalho tão efetivo E bem feito Que eles são Eles têm uma conversa muito clara Com a prefeita e tudo mais Então isso é interessante, né? E é o papel da igreja Jesus, ele fala, né? Na palavra dele Que se você alimentar Se você vestir alguém Se você fizer qualquer coisa com a outra pessoa Visitar o que está preso Você está fazendo pra ele, né? Dar comida ao que está com fome Dar água ao que está com sede Até o inimigo, né? Você vê que o amor cristão Ainda tem que ir muito mais além Que tem que ser até ao inimigo, né? Inclusive, né? Esse amor que a palavra fala Esse amor que é atitude É um amor só de pregação É um amor que age Que vai onde Olha pra necessidade do outro, né? Quando você está falando Trabalho da igreja Assim, acho que a gente ainda tem muito a fazer Como igreja Tem muito Porque a gente vê que a necessidade É muito grande Mas a gente já vê que As igrejas hoje já estão Estão sendo despertadas Muitas têm trabalho Como você falou, lindos, né? Eu conheço assim Eu fiz programa aqui Já trouxe várias instituições Vários projetos lindíssimos de igreja, sabe? Que vai onde o poder público Não está indo Não está alcançando E esse é o papel da igreja Esse é o papel Exatamente Muita gente, às vezes, questiona Ah, mas isso devia ser feito pelo município Mas a igreja também tem que fazer É A igreja não foi feita só para salvar A consequência de um homem salvo É ele ajudar É verdade Outras pessoas É, a gente Acaba se tornando como cidadão mesmo Assim, acho que assim Nós brasileiros Eu tento Eu mesmo me critico muito, né? E tento falar com meus amigos ao redor Assim, na igreja também falo muito Como a gente se tornou assim Independente do Estado, né? A gente endeusou o Estado E acha assim que o Estado é o que vai dar todo o suporte da nossa existência, né? E tudo mais E digo, gente, Estado não é nosso pai Ele no máximo é o Big Brother No máximo, ele é o irmão mais velho, né? Que está comandando ali a família ali, na verdade Mas ele tem todas as suas limitações aí Tem os seus interesses pessoais aí Dependendo do grupo que está dominando, etc Então, acho que cada cidadão tem que observar assim Poxa, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer, né? E a igreja mais ainda, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar Para colocar assim, bem claro, né? O que é esse trabalho? Como é que a igreja pode fazer esse trabalho? Quais são as atitudes que nós devemos ter Para ajudar o próximo? Nós sai daí Nós estamos conversando hoje Sobre a ação social na igreja E às vezes você fica perguntando assim Mas por que esse tema, ação social na igreja? A igreja não deveria fazer, por essência Ação social, né? Já que se nós imitamos a Jesus Jesus veio e não se importou com ele mesmo Essa é a essência de Jesus Ele veio para salvar, para curar, para libertar Para fazer algo ao próximo Ele sempre dizendo Aquele que se achar melhor, né? Não é nada para Deus Enfim, a gente fica questionando Não é esse o papel da igreja? É, mas infelizmente Muitas igrejas não fazem Então, eu não sei Tem muita gente nos assistindo hoje Que pode estar inserido numa igreja Que não tem esse departamento Que a gente chama Ou um ministério Que cuida De ação social Às vezes Arrecadação Mensal Semanal De cestas básicas São pequenos atos Não precisa ser algo muito grande, né? Mas Precisa existir alguma coisa Nem que seja Visitações O que a gente chamaria assim Do assistencialismo, né? É o mais básico de tudo, né? O ação social ali Nesse aspecto mais assistencial De uma cesta básica De algum outro tipo de socorro ali Para apagar o incêndio Para apagar o incêndio Vamos dizer assim, né? Mas você pode ir aprofundando-se Em muitas outras áreas E muitas outras questões, né? Encontrar as necessidades ao redor, né? Da sua comunidade Seja uma igreja menor Como a Neide até falou aqui, né? Que a igreja dela é um ministério Mais local ali, pequeno, né? Com igrejas, né? Que tem uma influência nacional Internacional, né? Existem ministérios aqui no Brasil Que são poderosíssimos nesse sentido, né? Já tem uma influência Criam até instituições, né? Pois é A Luanda falou até uma coisa assim Eu falei assim Ah, não tem nada na igreja Mas às vezes Não tem na igreja Mas não tem ninguém Para começar alguma coisa Às vezes a gente não começa Com um monte de gente Começa com... Aham É? A igreja Eu estava falando A igreja é uma igreja pequena, tá? Eu sou da Ilha do Governador Igreja Presbiteriana de Betel Agora a gente fica localizada assim No corredor esportivo Porque tem uma comunidade aqui Que é a Praia da Rosa E tem a outra Parque Royal A gente começou a trabalhar Com os nossos vizinhos ali ao lado Então a gente começa Um trabalho pequeno Que tem crescido, né? Com a graça de Deus E com o apoio de toda a igreja Então assim A gente fica esperando Que uma... Ah, que um monte de gente Queira a mesma coisa Não tem A gente já viu tantas histórias lindas De pessoas que se levantam E querem ajudar A alfabetizar alguém Lógico E aí começa Talvez ela nem tenha Tanta técnica assim Mas ela vai fazendo o melhor E vai abençoando vidas Vidas são transformadas Por causa de uma pessoa E esses trabalhos Às vezes não conversam Com várias pessoas Muitas vezes sem estrutura nenhuma E vai ali com boa vontade Deus vai levantando pessoas Para ajudar Envia recursos, né? Abre as portas ali Com certeza Quando é do Senhor Vai prosperar Com certeza Aqui tem uma pergunta De que maneira podemos ser úteis Na igreja? Neide, fala a tua experiência O que você tem auxiliado No que você tem feito Olha, lá na igreja A gente tem trabalhado Com as crianças da comunidade, né? E assim Deus tem me dado um chamado Assim mais específico De trabalhar com independência química, né? Eu tenho ajudado num lugar Aqui em Caxias Aqui no Rio de Janeiro, né? Com dependentes, assim Com pessoas que estão lá E a gente vai lá, visita A gente trabalha Em prol da organização desse lugar Que não tem ajuda governamental E assim Tem uns cento e poucas pessoas lá São homens Que café da manhã, almoço Então a gente faz bazar para ajudar A gente faz Vai para lá Todo mundo reúne Fazer almoço E assim Já tem templo construído Conseguimos agora Colocar uma padaria lá Que os homens lá Trabalham com padaria Vendem o pão Que eles produzem lá Então assim O trabalho que tem crescido Também é bacana isso Porque faz com que ele seja um Seja um Tem um ajudado Vai muito mais além Do que do simples assistencialismo Exatamente Tem a fábrica de vassoura Andar com as próprias pernas Além da palavra Além da palavra Tem a parte de ensinar Uma profissão para essas pessoas Que é um trabalho Que tem crescido por isso E assim Minha igreja está ali junto A gente está apoiado Tem lá sempre A gente interna pessoas lá E dá assistência Vai lá junto Está acompanhando sempre Essas pessoas Que precisam Que estão Muitas vezes Eles vão até nas ruas Às vezes Chego lá na porta Na igreja Estou morando na rua E a gente vai encaminhar E a gente acompanha E está lá junto Cheira Você teve alguma experiência Para ter alguma coisa Para compartilhar? Sim Na minha Onde eu moro Eu moro em Duque de Caxias E na rua Onde nós moramos De vez em quando Ficam muitos moradores De rua ali Um ou outro A gente consegue ter contato Porque é muito rotativo Eles se mudam ali E tem um que mora lá Já está há um tempinho Então assim A gente sempre vai lá Conversa com ele Ora com ele Dá alimento Se precisar de uma roupa E pergunta Porque geralmente A gente pensa Que eles estão ali Porque eles querem Mas é uma necessidade Muito grande Eles estão passando Por uma dificuldade Muito grande E perdem os documentos Perdem o endereço de casa Às vezes Por uso de droga Ou bebidas Eles perdem mesmo A localização deles Não sabem onde eles moram mais E eu também trabalho Com casa de recuperação Nós gostamos muito de ir Meu esposo Eu, meu filho Até meu filho Que é adolescente Também vai Geralmente Uma vez por semana Fazemos culto lá E tentamos arrecadar doações Também E é isso A gente tem que contribuir Não só com a palavra Para edificar o espírito Como ela falou Mas literalmente O pão Que a pessoa precisa Isso é Que queima muito No meu coração Porque eles estão ali Largados E tem muita gente Assim Se a gente olhar para o lado A gente vai ver Pessoas que precisam Nem que sejam Oi, tudo bem? Boa noite Jesus te ama Ou quer uma ajuda Sabe? Perguntar mesmo Eu costumo dizer Que a gente pergunta Para o próximo Como é que você está? Está tudo bem? E a gente vira e vai embora Não espera a resposta Se a gente ouvir a resposta Talvez a gente possa ajudar Mesmo essas pessoas É isso que importa Acho que Deus se agrada disso Tem uma senhora bem Puxa É idosa Já está um pouco aduentada Na congregação Onde eu estou atualmente É em comunidade também Eu tenho estado em comunidade Aqui no Rio É verdade Você está tendo Essa experiência aí Então E aí ela só tem uma filha única Então não dá para aquela filha Assim também Está todo dia indo lá Então eu conversei Com umas mães e mães Ela está precisando De gente que vai lá Fazer uma faxina para ela Fazer um almoço Lá para ela Entendeu? Perguntar se ela está precisando De algum cuidado pessoal Mesmo ali Então assim Não tem limites para isso Essa parte social E outra coisa É não esperar A instituição fazer Eu sei que a instituição Vai ter uma força É igual a história do Estado A gente fica dependente do Estado Sabe que o Estado tem recursos Condições e infraestrutura Para fazer coisa Que a gente Não tem pessoal Individualmente Contribuímos para isso Financeiramente Claro Isso A gente contribui pelos impostos Na igreja a gente faz isso também Aí dizia minha oferta Aí dizia Mas se a igreja não fizer Eu não faço Não Então vamos lembrar Que a gente precisa Nós temos uma iniciativa Minha esposa Ela é pedagoga Então ela tira um dia na semana Ela faz um trabalho aqui Na Cidade de Deus Tá Eu estou falando aqui Cidade de Deus Tá gente Porque Boas Novas aqui no Rio Em Jacarepaguá O que eu estou falando aqui Cidade de Deus Então Por conta própria Se reúne com outras irmãs De outras igrejas Ali uma vez na semana E faz um trabalho E faz um trabalho com adolescentes E essas são ideias Independente da instituição A gente tem várias pessoas Psicólogas Dentistas E a gente tem adaptidões Se você corta um cabelo Você pode abençoar alguém Isso Geralmente a igreja Ela fecha um dia A gente chama por exemplo Nossa igreja De pentecorte social A gente faz pelo menos Duas vezes no ano Que a gente vai engariando Alimentos Roupas De tudo E fecha com profissionais E aí É aquele dia Que todo mundo corta o cabelo Faz a expressão do dente A questão do documento Faz pra você ir com a prefeitura Então é muita coisa Tira a pressão Vê a diabetes São várias coisas que acontecem Se cada um fizer um pouquinho Se cada um fizer um pouquinho E o que você tem? Vira um montão É bom a gente ver O que eu posso O que eu posso servir Às vezes eu nem sei fazer direito Mas a gente pode aprender O desafio é esse Pode ser na sua profissão Pode ser dentro da própria igreja Já existir um trabalho Então é verificar Às vezes a gente sente muito isso Eu sinto como pastora na igreja A questão de que As pessoas querem que a gente convide Mas elas não se oferecem É verdade Pra servir Como é que a gente vai adivinhar Como pastor Quem é que quer servir Quem é que não quer Quem é que sabe fazer Quem não sabe O ideal é a pessoa falar Olha eu sei isso Eu quero fazer isso Voluntariedade É No dia da reunião Das crianças da comunidade Da igreja Toda vez por semana A gente reúne Muitas crianças Aí o pessoal É pra ajudar Preparar o lanche É pra levar a criança Que a gente divide em classes Pra professores especializados Pra cada idade Pra levar no banheiro Qualquer que seja a autoridade Vamos lá ajudar De alguma forma O serviço na igreja É voluntário É uma ação Tem sempre coisa pra gente fazer Tem gente que acha que não tem Ah não tem Mas no tempo te dou Não tem dono Não fui chamado pra isso Tem sempre uma coisa Que você pode ajudar E nunca tem Não é tempo Assim Ah eu já fiz muito Mas todo o tempo É Acho que eu não posso dizer Ah naquela época eu fiz demais Agora vou cruzar meu braço Uma coisa também Todo o tempo é necessidade Uma vez eu até Uma mensagem eu levei Eu senti assim De falar um pouco sobre isso É que infelizmente Muitas pessoas estão assim Decepcionadas Porque já ajudaram alguém E aí levaram Puxaram Levaram a rasteira Lá na frente Ou então ajudou alguém Que depois veio descobrir Que nem precisavam Tem essas coisas Tem gente que engana E tal Então eu disse Gente Vamos superar isso Pedir pra Deus Sarar isso no coração Porque é uma estratégia Do inimigo Do diabo Pra querer fechar O nosso coração Porque às vezes Alguém enganou a gente Em determinada situação Pedir um dinheiro Pra um remédio Que na verdade não era Muitas vezes acontece Não era numa esquina Em qualquer situação Então E aí às vezes Deixa de ajudar Muitas outras pessoas Que já ficou Tão decepcionado Já passou tantas situações Assim Sendo enganadas Ludibriadas E aí acabou se frustrando Mas não deixe O seu coração se fechar Não pode Porque aí O maior prejudicado Vai ser você mesmo Agora eu acho interessante Tu falar sobre isso Porque também A gente tem que saber Como a gente deve trabalhar Não posso fazer de qualquer jeito Às vezes A gente está contribuindo Sem dúvida A gente já viu campanhas Que falam Não contribua Não dê nada na rua E tudo mais Aí você fica assim Então o que eu faço? Então se procuro saber Informações Pesquisa na internet Na nossa cidade O que você pode contribuir? Onde é? Qual é esse canal? Isso acontece Por exemplo Em comunidade Se bater lá na porta Da igreja Pedir dinheiro É certo 99% é certo Que infelizmente Vai comprar droga Entendeu? Então realmente A gente já orienta assim Tenta descobrir O que a pessoa Também está precisando O que ele quer Onde é que mora Onde é que está Vamos ali Entendeu? E então Essa questão De saber realmente Como ajudar O que fazer Aí sim O que acontece? Você que está tendo Muitas demandas Pode chegar Com o pastor O dirigente da igreja O seu líder Outros irmãos Gente olha só Descobrir tal lugar As pessoas estão querendo isso Estão querendo aquilo Estão indo lá em casa Estão ligando para mim Não sei né Aí você começa A se organizar E vai procurando Outra igreja Às vezes já está fazendo Um trabalho parecido Gente como é que vocês fazem isso? Se unir né As campanhas Que a gente vê Tanto as campanhas do inverno Se levantar campanhas do agasalho As pessoas às vezes Não sabem o que fazem Então procurar Essas instituições Que você trabalha O sério Porque as vezes também O que acontece? A igreja ela quer fazer Alguma coisa Quer começar do zero E depois E não faz bem feito Não é de uma forma irresponsável Mas assim Sem as cautelas adequadas É também isso E aí se você já sabe Que existe uma instituição Que trabalha sério Com anos de experiência Por que não dialogar com ela Para vir a parceira da igreja E aí você já direciona Qualquer necessidade Para aquela instituição E são tantas instituições Que você pode conversar Claro que tem Aquelas instituições Que querem a parceria da igreja E tem algumas que não E você vai olhando Cada uma delas E trabalhando junto Só que aí nessa hora Tem que cair por terra A vaidade pessoal É tipo a história Do Samaritano Qual o nome do Samaritano? Qual o nome? Ninguém sabe Qual o nome daquele menino lá Que deu os três pães E cinco Na verdade você não pode fazer Se você ficar fazendo Ajudando Vou ajudar você Ficar contando E dizendo o que eu faço O mérito você já tem Então já ganhou um prêmio Na verdade A gente tem que fazer Fazer por amor Sem querer Por amor E para agradecer a Deus As pessoas querem fazer mesmo E querem ser reconhecidas Poxa, nem agradeceu Uma da outra Agora ele está bem Nem vem aqui para mim E eu vou agradecer Geralmente assim A gente tem que se desprender Por isso que é dar Se desprenda É doação Doar o serviço O amor A atenção O tempo Que a gente tem tido A gente tem visto As pessoas estão correndo demais Às vezes não é porque não querem Querem, mas não é prioridade Aí acabam empurrando Ah, um dia eu faço Um mês que vem Amanhã E nunca acontece Então, acho que esse programa É bacana Para a gente alertar as pessoas Vamos começar Vamos fazer hoje, né O que eu posso fazer hoje Tem o meu vizinho O que eu posso fazer Para o meu vizinho Aqui em casa O que eu posso fazer Para mudar Para me deixar de ver eu Porque às vezes A gente vive muito em casa O eu Eu quero Eu quero assim Eu quero assado Como é que estão as pessoas Ao meu redor O que eu posso fazer E aí a gente mudando A cultura da nossa casa A gente vai mudando A cultura, né É, e às vezes A gente tem pessoas tão próximas A gente não tem Nem noção da necessidade Que ela pode estar passando Essa é a fase Que a gente está vivendo De crise tão grande no Brasil Às vezes nosso vizinho Está desempregado Precisando de um arroz E um feijão A gente está aqui do lado E não vê Até porque ele tem vergonha De falar E a gente também não Não deve se meter Na vida do outro Mas saber Qual a real necessidade Às vezes um filho da escola Falar, meu pai perdeu emprego Saber como é que é isso De que forma você pode ajudar Colaborar de alguma forma, né Só que realmente Por exemplo Uma das coisas Que tem ocasionado muito É essa questão da violência Nas cidades, né E aí as pessoas se fecham E aí as pessoas se fecham A questão de morar Em apartamento Cada vez mais ainda, né Ninguém se cruza Acontece de você Passar anos morando Num bloco ali Não sabe Descobre às vezes E fora Noutro lugar Aí você descobre Que a pessoa mora Naquele mesmo condomínio Que você, né E acabar Acabar afetando Aí realmente Para que você Como igreja A gente possa Bloqueando As relações Abre nossos olhos espirituais Para a gente conseguir Enxergar a necessidade do outro Eu acho que também É uma forma interessante É você orar, né Senhor, o que eu posso ajudar O que tu tens Para me revelar Sobre esse assunto Na igreja O que eu posso oferecer As pessoas que estão ao meu redor Coloca esse assunto Diante do Senhor Coloca na tua oração E sobretudo Que vire algo Natural seu Porque aí eu tenho certeza Que você vai estar iluminando E influenciando Que as pessoas Também abençoarem Outras vidas Nós vamos para um intervalo E já voltamos E papo interessante Sobre a ação social A gente teve hoje Gente, se você Perdeu o programa Veja Depois do nosso canal Eu quero agradecer A Neide Quero agradecer também O Ronaldo Por esse bate-papo Prazer Muito obrigada Voltem sempre A Sheila também Obrigada Obrigada E nós estamos aqui Para montar o nosso doce Com a Já de casa, né? Andréia É, a de já com a Andréia Vamos lá? Vamos lá Para todo mundo aí com medo, né? Eu vou colocar a calda de chocolate Amarga No fundo, tá? Fiz ela bem espessa Porque o ideal Eu gosto também De montar com sorvete, tá? Já vai uma Pode colocar uma bolinha No final, né? Não Não Eu coloco no meio Porque aí quando você pega Pega os três Junto E é muito interessante Porque assim As pessoas falam assim Ah O doce da jaca Com Tá vendo Açúcar mascavo Ela tirou um pouco Aquele cheiro forte Ficou douradinha, né? Ficou linda A bola de sorvete Entraria agora E a calda de chocolate Em cima O Ronaldo O Ronaldo Chega fechou Mas aí eu vou intercalar Tá, Ronaldo? Próxima vez Coloca o seu vídeo E Luana Aproveitar que você falou do YouTube Manda um abraço Para a Josi Ela é telespectadora Nascida do Espaço Feminino Lá de Belém do Pará Não é evangélica Ligou lá para a central Dizinha a dois E ela gosta de assistir pelo YouTube Ela disse que assiste muito pelo YouTube Eu assisto pelo YouTube também Revejo lá Tá aí a nossa calda Maravilhosa Nosso doce de jaca Você vê como o aroma mudou, né? Não está tão forte É, verdade E a combinação boa A gente vai provar Quero agradecer a sua presença A sua companhia Até o próximo Espaço Feminino Obrigada, Andréia, também Vamos de música E a gente vai aqui Comer o nosso doce Deus te abençoe A paz A como eu queria fazer As coisas certas Sem correr riscos A como eu queria amar E não ligar Se não fosse correspondido Mas se fosse assim Não haveria favor Não haveria sobre mim O agir do Senhor Grato sou Pelo teu amor A como eu queria andar Em um corpo que só fosse Inconrecutível A como eu queria colher Apenas frutos bons Mas eu não consigo Talvez se fosse assim Eu não daria valor Não buscaria em Deus Melhorar o que sou Ele é tudo o que eu preciso Por mais que eu cresça Sou uma criança Buscando no...